Música Sim, aonde? Beleza, relaxa Música 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 É só o castelinho aonde, véi, aqui, castelinho, castelinho Aonde? É lá na frente, não é? É lá na frente É? Pronto, obrigado Obrigado, hein, obrigado Música 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 Pessoal, sabe de onde é a praia de São José da Coroa Grande? É aqui mesmo Tô perdido não É aqui Ah, não sei Aonde? Vai que a gente tá de palavra lá perto Lá embaixo, direto ali Ah, um negocinho verdinho ali, né? É Pronto, obrigado, viu? Música 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 Música